Várias responsas na mente Me joguei no som pra fazer essa grana girar Pesadela, mago da gente Mudei nesse som consciente Pra ver a vitória chegar Dentro da minha quebrada esquecida Uma voz que eco ilumina Um abraço pra minha rainha Hoje a voz do seu filho que toca em cada esquina Subindo degrau por degrau Desviela da vida, desviando de todo mal Tentar derrubar eu me afasto Quem planta rasteira nunca subirá Tom saco o boi acelera Que a favela veste a cada cortada que dá Tirar a família dessa louca vida Que atrasa e impede nós de prosperar Ai, ai, ai Menos em favela no toque das raras no bair Ai, ai, ai Menos em favela no toque das raras no bair Várias responsas na mente Me joguei no som pra fazer essa grana girar Pesadela, mago da gente Mudei nesse som consciente Pra ver a vitória chegar Dentro da minha quebrada esquecida Uma voz que eco ilumina Um abraço pra minha rainha Hoje a voz do seu filho que toca em cada esquina Subindo degrau por degrau Desviela da vida, desviando de todo mal Tentar derrubar eu me afasto Quem planta rasteira nunca subirá Tom saco o boi acelera Que a favela vence a cada cortada que dá Tirar a família dessa louca vida Que atrasa e impede nós de prosperar Ai, ai, ai Menos em favela no toque das raras no bair Tentar derrubar eu me afasto Ai, 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 ai Ai, ai song смех Tentar der den ar, tarий�ed Des digo deметron Tentar derrubar eu me afasto